Pra vocês verem que interessante, a vila até pouco tempo não era nada, né? Ninguém queria saber, pelo contrário, era o pior bairro da cidade. Mas todo mundo ficou famoso, milhões de seguidores. Se eu fosse contar quantos artistas que já vêm pra vila, ave maria, tem mais que Hollywood. Anitta, Simone Simaria, esse pessoal todo aí. Inclusive, ó, Romero Brito, né? Que foi um dos mais importantes, que botou os quadros aqui. Agora eu não sei porquê ele teve coragem de colocar quadro aqui na vila, porque eu não confio nesse povo. E olha que eu moro aqui e sou filho deles, viu? Vocês sabem que esses quadros aumentou muito mais o preço das casas da vila, né? Dobrou não, triplicou o preço, que vem gente do mundo inteiro pra ver esses quadros aí do Romero. E eu fico me perguntando, imagina se desaparecesse. Ah, ave maria, quero nem pensar. É a guerra. Acordei cinco da manhã com a minha mãe batendo na porta, gritando. Paulo, 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 levaram os quadros, os quadros. Por mim, acionava até a Polícia Federal, porque são obras de Romero Brito, né? Peraí, deixa eu começar logo a conversa pra saber, olha. Houve aqui de madrugada um roubo dos quadros daqui. Roubaram da minha casa. Roubaram a do Carlinho. A da Fátima e da Mônica. Quem somos nós pra julgar agora? Por que você não apareceu? Logo cedo. Logo cedo aqui, porque a polícia esteve aqui. Eu não sei se ligaram alguém pra você hoje. Não. Eu liguei, liguei. Pra mim? Nada não atende. A gente suspeitou do Val, porque o Val passou aqui contando quantos quadros eu tinha. E você, por que não apareceu aqui? É você. Peraí. Não, não, não é assim, não. Você não pode botar na boca. Você viu eu pegando alguma coisa aqui? Não, você se vende. Olha, não é assim que a banda toca. Você vai resolver com o Carlinho? É, tem que resolver com ele, né? A polícia vai... A polícia vai chegar, né? Calma, calma, Val. Compre que não, vai resolver tudo. Os homens vêm atrás de tubo. Não me movou, não. Levador de placa. Levador de placa. Eu vou ser doido. Até que apareça mais tarde. Se for gente daqui, quem sabe? Encaixava aqui assim, era o próprio? É, o vídeo-nado. Aí você ia puxar pra cá, ele vem. Só fazer assim e assim? Só tirou esse aqui, chau, ele vem. Foi você, pai? Quem foi? Ele sabe, ele sabe. E aí? Descobriram já? Tá suspeito isso. Vamos, Paulo. Suspeito demais. Eu esperava só você chegar. Tem aqui nova, que nunca andou aqui. Começou a andar. Esse é você, é Santo Roque. Tá gaguejando? É Santo Roque. É Santo Roque. É Santo Roque. Vai aparecer, ó. Os quadros vão ter que aparecer. Lembro eu... Agora ninguém sabe, né? Não, sabe, sabe? Lembro quando esses quadros chegaram aqui a primeira coisa que a senhora me perguntou é quanto valia cada quadro desse. Tá doido cara. O primeiro a acordar foi o Naná. Perguntou pra ele... Ah, você tá acusando o Naná? Não, tô acusando! Tá acusando... Naná! Vem cá! Tem um chapéu pra olhar pros seus olhos. Ela me disse que você foi o primeiro a acordar. Eu acordo sério porque eu tenho o compromisso de botar a groselha pra comer lá embaixo, todos os cinco anos... Groselha é cabra? Sim, a groselha é o Alex Vinicius, pra comer. E que horas você viu que a parede tava assim nos quadros? Quando eu saí e olhei pra parede de lá de casa, já tenho sumido de lá de casa. Sabe uma história muito bonita, muito bem contada, muito bem bolada. Uma coisa eu vou dizer a vocês, vou ligar pra polícia e eu vou dizer quem sumiu com esses quadros. Desculpa. E a gente também quer que apareça os quadros. Eu sei. Sempre devíamos botando cuidado vocês. E sempre vem gente que até mulher bonita, arrumada, homem bem arrumado, aparentoso, né? Fingindo que é um empresário, alguma coisa ou outra, né? Nada disso que a gente imagina, né? Romero, você tá aí? Cara, preciso muito falar com você, de verdade. Tô desesperado aqui, tá? Assim que você puder me dar um olho que eu vou ligar pra você no FaceTime. Certo? Eu tenho que colocar vigilante de dia, de madrugada e de noite. Ninguém pode ter descanso mais nenhum. Ai, meu Deus, eu preciso ir com o Romero urgente. Isso não pode ter acontecido, não. Romero, vou ligar pra você. Você tá aí? Ai... Romero, querido, tudo bem? Tudo bem, meu querido. Meu amor, me diga uma coisa, aconteceu uma coisa terrível. O que foi que aconteceu? Os quadros que você mandou pra cá... Sumiram os quadros, Romero? No way, what happened? Sumiram todos os quadros. Romero, pelo amor de Deus, Romero. E agora? Você chamou a polícia, alguma coisa assim? Não, eu vou ter que chamar a polícia, né? Eu tenho quase certeza que Madalena, minha vizinha, tem a ver com isso. Sabe? Oh, não. Mas, de qualquer forma, fique despreocupado, porque eu mesmo tô cuidando da investigação. E eu vou descobrir. Ah, avô. Mãe! Mãe! Me mostre aqui as câmeras. As câmeras, vem cá. Quero saber se pegou alguma coisa ontem, porque essas câmeras servem pra isso, justamente. Me mostre de ontem, às três horas da manhã. Aqui é pra derrubar. Na mamãe. Na hora da câmbra. Que câmbra, mamãe? Mamãe não sabe colocar. Chama o Ra... Raville! Chama o Raville aí, alguém pra mim, por favor. Raville! Chama o Raville aí pra mim, pra ele me ajudar aqui com a câmera. Que mamãe tá chamando a câmera de câimbra. Cadê, Raville? Me mostra aqui, cara. Como é que vê as imagens da câmera de ontem, que mamãe não tá sabendo colocar. Eita, cara. Olha pra isso aqui, dois caras encapuzados. O biotipo deles não tem nada a ver com o biotipo do pessoal da vila. Sabe o que a gente tem que fazer? Um interrogatório e dar uma olhada nessas redondezas nos matos aqui. Porque aqui a gente não vai conseguir encontrar nada. E manda essas imagens pra polícia. Vamo lá. Eu tava viajando, né? Cheguei hoje de viagem e falei que foi que peguei os quadros por conta da viagem, mas não foi. Garanto que não foi eu. Tavam falando pra comprar produtos de cabelo, mas eu consigo com o meu próprio trabalho. Eu não preciso roubar nada, entendeu? Raville! Oi. Vem cá. Chama essas pessoas aqui agora, que eu quero que tenham conversa com todas elas. O que você fez na noite passada? Foi no cabaré da minha amiga Cleo. Eu tava... Sem rir! Você não é palhaçada. Eu fui a rapiraca, resolvi umas coisas lá. Pra fazer o que a rapiraca? Umas coisas particulares. Não é bom não falar, porque... Ah, mas você não quer falar o que você fez. De repente eu vou falar o local que eu fui, né? Não era bem legal, não. Bom teu. É, eu tava dois. Eu tava ouvindo Joelma em casa, na televisão. E... e... só. E dormia. Joelma do Calypso? Sim. Três horas da manhã. Se você tivesse que culpar alguém... Eu só culparia a Madalena. Não tem outra pessoa. A pessoa que tava aí estrando em ferro era a Gizona. Eu nunca vi ela por aqui a noite. O que ela tava vendo aqui a noite? Acho que o Naná fez coplô com o Zucalove. O Zucalove? O Zucalove tá aqui? Não. Ah, então pronto. E por que você não faria esse cordão de ouro que eu nunca vi você usando? Você tá ostentando o tempo todo. Olha o seu relógio. Isso aqui é mais falso do que nota de quatro reais. Sabe quanto custa cada quadro desse? A menina aqui me disse. Ah, é cem mil. Oi, Deus, é mais. Se eu soubesse eu tinha levado. Vender no mercado negro. Sei, eu tô muito triste. Você tá o quê? Triste. Que é a nossa história no carrinho. Como é isso da nossa história? Você tá fingindo que tá triste? Tô não. Pensei que era brincadeira. Mas é verdade. Que legal. Tá de óculos por quê? Pra não usar óculos. Tá chorando, Sissinha? Tá chorando. Onde a senhora estava ontem? À noite. Um. 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 Obrigado. Pode ir lá. Bom. Vamos continuar as investigações. De outra forma. Bora, bora, rapaz. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. De cristal ainda mais, o mais caro. Branca, esse sapato... Branca! É dela, é dela, sim. Esse aqui não é seu sapato? É o sapato que tá aqui. Então você é suspeita também. E por quê? O que é que esse sapato estaria fazendo aqui? Que o Juca Love pegou. Não, como é que você me disse que foi o Juca Love? Foi ele? Não poderia ser você, não? Minha gente, vamos mais eu, Brenta. Procurar aqui. Porque tão acusando a diva branca, né? Eu sei que ela não precisa disso. Porque já é rica, graças a Deus. E vamos procurar. Vamos, Brenta? Vamos. Aqui, minha gente. Muito suspeita essa plantação aqui de Madalena, viu? Pega aí. Isso aqui eu conheço bem. Isso aqui eu conheço bem. Isso aqui é a touca de Madalena. É a touca de Madalena. Seu Zé, o senhor viu alguma coisa referente aos quadros? Não. O senhor viu alguma coisa... Ah, o cachorro. O senhor viu alguma coisa referente aos quadros? Não. Não? Vocês viram aí alguma coisa referente aos quadros? Sabe onde é que tá escondido? Nada de branca, mama. Que ela não precisar disso, não, viu? É a fome. Não. O salto dela tava lá, mas não tem nada a ver, não. O Juca Love deve ter se disfarçado de mulher. Pega o salto dela e deve ter roubado. Gente, aqui é igual repartição pública, viu? Não fique achando que é tudo lindo na internet, não. Que a gente se dá bem 100%, porque é um acusando o outro, um brigando com o outro, um querendo o que é do outro. Claro que, no fim, sempre a gente dá um jeitinho pra ficar tudo bem, mas no dia a dia, só vendo. Romero Brito me deu uma ideia. Por enquanto, a gente não acha os quadros. Eu vou achar da Vila se unir e fazer um grafite. Ele mandou pra mim um desenho que ninguém nunca vai conseguir roubar. Todos nós da Vila vamos se unir pra pintar esse grafite, ok? Ok! Tem que chamar o jogo. Tem que chamar um grafiteiro pra ajudar a gente. Claudia ainda consegue pra mim um grafiteiro, certo? Quem botou a minha calcaí, né? Porque... Você é sage. Pra você mesmo. A minha toca não pode andar nesse meio. O seu corpo. Agora vocês estão me acusando de eu roubar os quadros. Você tá muito querido. Quem não é? Oi, você! É porque ele tá completando é você mesmo. Tá completando mesmo. Eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese. Carlinhos tá muito calmo, muito tranquilo. É, filho. De hoje, deu o formato do Carlinhos da polícia. E ele não chega. Chega! 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 Vamos procurar o grafiteiro. Eu não vou falar sobre isso não. Eu não tenho nada a ver com essa palhaçada de vocês. E outra coisa. Vocês estão desconfiando até de mim. Essa vila tá pensando de união. Vamos nos unir pra pintar então. Bora lá. É uma acusação sem pé e sem cabeça, né? É acusar um, acusar outro. Até me acusar também. Com certeza absoluta que Marinha implantou essa touca pra incriminar mamãe. Sem sombra de dúvida. Mas eu não tenho dúvida disso. Vamos ver. Não se trema, não. Ah, pois, Branca. Você tá com suspeita, viu? Não foi que eu roubei não. E como era que aquele quarto... Não foi que eu roubei não. E como era que aquele quarto... Meu, minha querida, mas como é que... Mas você veja como é que apareceu o seu sapato chique ali dentro do mato, Branca. Foi o menino que roubou. Alguma coisa aconteceu, Branca. Fala a verdade. O Jucalove roubou o meu sapato. Quando eu consegui ir de sapato pra lá, pra roubar... Foi o meu conhecimento de sapato, pra roubar. Foi ele que roubou. Ele mora ali naquele local, mas pense num menino que não pega nada de ninguém. Então foi você. Não, meu amigo. Então chama a polícia. É, foi você. E tem alguém muito calado aqui na turma. O mudinho. Você já deixou as guias então pra gente, não foi? A gente só precisa pintar dentro de cada cor, não é isso? Ei gente, é o seguinte. Jucalove, Moringa, sobe aqui rapidinho. Gilzona. Vai aguentar a Gilzona aqui em cima? Aguenta, aguenta. Quem sobe sou eu. Entendeu? E chama cabelo imaginário. Vem cá rapidinho. Os quatro primeiros pra começar a pintar. Deixa aqui sua pintada. Me dê aqui um laranja. Ei! Se falar demais vai dar um banho de tita e cadê um? Cala a boca, essa não se meto de nada. Cala a boca. Tá vendo? A União fez uma obra de arte ainda maior. E com o nosso toque aí vai ter... Pega aí mamãe, eu faço um tamanho. Cada um de nós deixou sua marca, a marca do amor, a marca que a Vila representa. Que são as cores, que é a liberdade, que é a União e principalmente que é a família. Junto com todo esse amor que só a Vila tem pra dar e oferecer. E por isso a gente não pode mais tá brigando como a gente tava brigando. Certo? E eu tenho a surpresa pra vocês. Tragam os quadros aqui. Que a gente roubou ontem. Ah, foi você que roubou o quadro? Ah, foi você que roubou o quadro? Tá aqui, ó. Chegou! Eu fui cúmplice porque eu acho que vocês têm que se unir mesmo. Tá tudo desunido aí. Eu precisei roubar os quadros pra que eles entendessem... Fizessem uma obra sozinhos, cada um pintou um pouquinho. E vendo que quando a união acontece fica muito mais bonito que o individual. Eu vi. Obrigado.